Duas vacinas e 19 novos remédios serão produzidos por empresas brasileiras públicas e privadas e vão estar disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Um acordo de cooperação entre laboratórios e três ministérios foi assinado hoje numa reunião aqui em Brasília. No total, foram firmados 20 acordos entre laboratórios e o governo para a produção nacional de novos remédios. Com essas novas parcerias, o Brasil vai passar a produzir mais 19 medicamentos e duas vacinas. Atualmente, a maior parte desses produtos é importada pelo Ministério da Saúde e distribuída aos usuários do SUS. Com isso, serão feitos aqui no Brasil 47 medicamentos, 5 vacinas e um contraceptivo do tipo Dio. Isso é um avanço, eu diria, muito significativo, porque, para além do atendimento necessário, imprescindível, das demandas da população brasileira nesse setor, nós estamos consolidando efetivamente um polo de desenvolvimento industrial ligado à indústria da saúde, à indústria de fármacos e à indústria de saúde em geral. Passam a fazer parte da lista de medicamentos produzidos no país e disponíveis no SUS. Remédios para prevenir a rejeição de transplantes renais, para asma, hemofilia do tipo A, Parkinson, AIDS, câncer, artrite reumatoide, endometriose, esclerose múltipla e antipsicóticos. As vacinas são para hepatite A e a tetraviral, que previne sarampo, cachumba, rubeula e catapora. De acordo com o Ministério da Saúde, a produção de mais medicamentos no país pode gerar uma economia de cerca de 940 milhões de reais por ano. Não existe nenhuma possibilidade de um país se tornar rico se ele não tiver uma forte indústria e uma indústria inovadora no campo da saúde.